A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu não tenho mais contacto nenhum ainda por cima. Se uma coisa, estou sozinha no meio do campo. Não sei lá quem ainda pode aparecer aqui e me pode fazer mal ou não faça uma coisa dessas. Ajude-me. Eu não estou acreditando. Eu não acredito que as reais fez esta cena só para eu mudar a correr. A CIDADE NO BRASIL Então amor, estava a ligar para saber como é que correu a corrida? Não houve corrida. Ai não? Não, ela não apareceu. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL